Olha nós aí de novo galera, e hoje a nossa banquinha está em 90 dólares, foi como acabou no vídeo anterior, nem precisa calcular, 10% é 99, então hoje a gente bate aí os 99, 100 dólares, hoje a gente bate os 100 dólares dessa banca que a gente começou aqui, começou aqui, começou aqui, nesse vídeo aqui com 53 dólares, 53 dólares nesse vídeo aqui, então são 1, 2, 3, 4, 5 vídeos, 5 vídeos, 6 vídeos hoje com esse vídeo de hoje, então quer dizer, 6 dias, 100% da banca, entendeu, devagarzinho, mas estamos fazendo 10%, que já é muita coisa, muita coisa mesmo, então vamos aprender mais um cadinho, vamos ver como é que a gente faz esses 10% de hoje, e dá para continuar com a mesma entradinha que a gente está fazendo de 1 dólar, pode ser até com menos, você pode fazer com menos, vai operar mais, mas é mais seguro porque tem mais xingado, entendeu, é porque eu estou gravando o vídeo, então com 1 dólar vai mais rápido, você vê que no vídeo anterior o bicho pegou, quase que a banca vai embora, quase que vai embora, tem que ter cuidado, tem que saber fazer o rebolation, beleza, aqui os 90 dólares, você treina aqui na sua conta demo aqui de 10 mil dólares, depois você vai para a sua conta real, ah, eu quero ver o que foi que eu fiz ontem, antes de ontem, você vê aqui, relatórios, aqui você tem tudo aqui nos relatórios, tem o extrato de todas as operações que você faz, está vendo, está 90 dólares ali, aí vem operando, 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 comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, olha ontem, olha aqui, aqui deu 26, mano, aqui ó, chegou a menos, chegou a 16 no martingale, né, é, foi dá, 16 de novo, teve uma que foi até 18, mano, aqui ó, cadê, teve uma que foi até 18, não tem ideia, aqui é muita operação, mano, é muita operação, ó, 18, cadê 18, isso aqui ó, foi no vídeo de ontem, beleza, mas a gente faz o rebolation e a gente chega lá e destrói tudo, a gente pega tudo de volta, é, vamos aqui, acumuladores hoje não, é na mesma estratégia, over, under, over, under, no 3, com um tique, eu estou fazendo na volatilidade 100, mas eu aconselho você fazer na volatilidade 10, entendeu, que aí você pode observar aqui ó, espera dar abaixo de 3, 3, 2, 1 e 0, para você fazer a entrada para over, para cima, aí diminui a quantidade de martingale, beleza, só que eu estou gravando, eu quero fazer rápido, então eu vou clicando aqui a roda, contando só com o martingale mesmo, que é o martingale, né, beleza, tudo ok, 100, volatilidade 100 no segundo, um tique, é, o SD 1 dólar e toma e roda, vamos lá, mandei para cima já, para dentro, já foi ganhando já de primeira, vou de novo, foi bom, mas aí não foi não, vamos para 2, vamos para 2, a gente vai fazer aí, 99, vou clicar, ei cara, mandei, nem voltei, olha, deu sorte de ter ganhado, nem voltei para 1, né, volta para 1, tem que lembrar de voltar o steak ali, olha, está gostosinha, mas no último vídeo aí, foi só vermelhão, a banca foi para 13 dólares, olha que maravilha, já deu uns 5 aí, verdinho, olha, 6 verdinho, olha, maravilha, a gente nem vai fazer martingada, não, não, só porque eu vou falando aí, aí dá um vermelhão, ou vermelhão de novo, agora vamos para 4, 4 não dá mais lucro, recupera, mas ainda fica no prejuzinho, 94,27, mas não perde tudo, né, opa, 0 não, 1, aqui, bora, 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 que gostosinho, hoje está muito suave, olha, hoje está, vou até fechar o olho, cliquei, e, 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 vou fechar o olho de novo, vou fechar, ah, vou fazer só com o olho fechado, olha lá, mais um, e, não, agora não foi nada, agora foi vermelhinho, caraca, foi uns 4 aí de olho fechado, e, agora, ó, 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 a vingança, ó, a vingança, vamos para 4, recuperou um bocadinho, 96,98, opa, é para 1 aqui, mané, 96,98, ó, não esquece as criptomoedas, mano, as criptomoedas, baby, dogecoin, bonk, é, dog with fat, é, a, pep, hum, tá, até a shiba, velho, tudo na dynacy, cria sua conta na Binance, se registra, tem o link aqui abaixo do vídeo, para você se registrar na Binance, aprende como faz, o que é criptomoeda, aprende primeiro as coisas, aprende desde o início, bota criptomoeda para iniciante, Bitcoin para iniciante, Binance para iniciante, vai ter muito conteúdo aí no YouTube, e é algo que vale a pena, cara, para você acrescentar no teu portfólio de conhecimento, é, 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 conhecimento é a única coisa que ninguém vai tirar de você nunca, cara, e a gente já fez aí a nossa meta, 99,50, vamos fechar nos 100, vamos fechar, ou, ó, 100, 100, 100, então, quantos minutos, mano, quantos minutos, eu falei alguns minutinhos, em 5 minutos, bota aí 3 minutos que eu falei, bota aí 2 minutos, a gente fecha aí, o nosso 10%, hehehe, rapá, que maravilha, que maravilha, olha aí, 6 vídeos, 100% da banca aí, né, 53, tá 100 aí, é 100% dessa porra, dessa banca, 100% da banca, e o que eu tava falando aqui de criptomoeda, ó, vamos aqui ler, criptomoeda, olha só, Bitcoin, já deu uma altinha hoje aqui de 0.30, pá, mas eu vou mostrar uma parada aqui, para quem não entende ainda de Bitcoin, deixa eu tirar essa meleca daqui, é, ou Bitcoin, por exemplo, menos tinta, mas aí você bota aqui, 7 dias, em 7 dias, ai, caiu 5.3, esse é o problema de quem não entende, aí ele fala, ah, não, negócio que cai desse aí, em um mês, ele subiu 10%, é, os outros investimentos te dão 10% ao mês, dá o cacete, é por ano, entendeu, é, em um ano, subiu 125%, agora vamos ver, desde que o Bitcoin foi criado, foi criado não, desde que o Bitcoin foi lançado aqui, na CoinMarketCap, que antes já deve ter tido aquela, a ICO dele, o pré-lançamento, tal, tá nascendo uma criptomoeda, então era muito mais barato, né, então aqui, ó, ele veio botar aqui na pontinha, aqui, ó, na pontinha, dia 14 de 4 de 2011, ó, 2011, cadê, é, só que o Bitcoin foi criado em 2009, 2010, a gente já falava, dentro do jogo que eu jogava, que era Mu, Mu Online, eu jogava, jogava não, eu já jogo, Mu Online, e já falava, a gente já falava sobre o Bitcoin, o Bitcoin, que não valia nada, era 0,0035 centos, aqui, ele já entrou na CoinMarketCap no dia 14 de 4, valendo 0,99 centos de dólar, já tinha dado uma disparada monstra, para o valor que ele tinha, então, valia isso aqui, quando entrou na CoinMarketCap, hoje em dia, vale 62 mil dólares, já bateu 70 na maior alta dele aqui, gente, eu acho que é por aqui, em 2017, ou é 21, deixa eu ver, deixa eu botar ali na bolinha, lá em cima, ali, porque a bolinha não quer me obedecer ali, para ficar lá em cima, papai, lá em cima, 72 mil dólares, ele já bateu, esse ano, no dia 11 do 3, ou foi 3 do 11? Não, é 11 do 3, 3 do ano, 11 do 3 de 2024, 72 mil dólares, beleza, a gente está vendo, que é algo que tem, ele tem um gráfico crescente, sempre, com queda ou não, se você traçar uma linha reta aqui, uma tendência de alta, você vai ver que ele está sempre assim, então, para longo prazo, eu, eu, Carlos Queiroz, eu acho que é um ótimo investimento, para longo prazo, entendeu? Não estou mandando você comprar, não estou falando, isso aqui não é uma indicação de investimento, não é para você sair comprando criptomoedas, estou falando para você aprender, então, o que eu observo é que não tem uma baixa, ele tem uma tendência crescente, ao longo dos anos, tanto é que, desde 2011, quando ele veio para cá, que foi lançado antes, né, mas em 2011, de lá para cá, vamos observar aqui, ó, eu separo aqui, 3 e 3, então são 100 milhões, 305 mil, 277%, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões por cento, nenhum ativo do mundo subiu isso, velho, imagina que você botou, acho que nem dá para calcular direito, aqui, peraí, eu não sei fazer muito isso, mas quando você comprou um dólar de bitcoin, em 2011, é mais 100 milhões, 100 milhões por cento, é igual a, você comprou um dólar, você tem um milhão e um, é isso? Eu acho que é, vamos lá, um dólar, vezes, 100 milhões, 100 milhões por cento, mais, né, é, é um milhão, é um milhão, é um milhão, eu apertei igual aqui, que foi, dobrou, mas é um milhão, se você botou um dólar, um dólar, aqui em 2011, 2011, se você tiver comprado um dólar de ouro, em 2011, você não está com uns 100 milhões agora, um milhão de dólares, de dólares isso aqui, tá, se você comprou um dólar de prata, um dólar de petróleo, um dólar de ação, em 2011, você não está com um milhão de dólares agora, não está, mano, não está, entendeu, então é o ativo que mais cresceu, em todas as galáxias, não tem para onde correr, aí, quando acontece isso com o Bitcoin, ele vai, ele vai cair milhões, milhares de vezes, as outras moedas, ó, acompanha, se você observar, a maioria dos gráficos aqui, ó, é igualzinho, ó, o mesmo desenho, tá vendo, ó, isso é a observação que eu falo, ó, se liga que a maioria segue o mesmo padrão, ó, quem não está seguindo só as stable coin, entendeu, até, até o USDC, mas a maioria, ó, vai seguir o mesmo padrão, é, a Maria vai com as outras, né, aí, o que acontece, as moedas memes, que são moedas como essas aqui, ó, vou botar aqui no portfólio, são moedas como essas, Shiba, Pepe, Bonk, Baby Doge e milhares de outras, que você tem que pesquisar e aprender, então elas também acompanham, só que elas acompanham percentualmente, porque são moedas que custam, ó, Baby Doge Coin, ela está no oitavo zero, então ela tem a possibilidade, a Shiba, quando ela nasceu, quando ela foi lançada, ela também estava lá no oitavo zero, agora tem um, dois, três, quatro, zero, quatro, zero já foram embora, a Baby Doge ainda tem muita coisa para ir embora, e isso é paciência, é ao longo dos anos, é ao longo do tempo, quando você vê que uma moeda pode sim se consolidar no mercado, uma moeda como Baby Doge, que tem mais de 10 milhões de holders, que são pessoas compradas, segurando, que tem pessoas que acreditam, que tem um projeto top, que tem um site desse aqui, ó, cadê o site aqui, o website, ó, esse market cap deles aqui, ó, 300 milhões, isso pode multiplicar 10, 20, cara, tudo é possível nesse mundo aqui, entendeu? Há muita gente que fala, ah, mas não é possível, é possível sim, um montão de vezes já aconteceu, aí a Baby Doge, ela foi agora para, foi para Binance, ela tem a própria, ela tem a própria swap, a própria exchange, para você fazer troca de criptomoedas dentro da Baby Doge, ela tem um cartão, tem um cartão agora, a Baby Doge aqui, ó, cadê, cadê, por aqui que eu vi, algum lugar por aqui, cadê, 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 papai, tem um lugar aqui que eu vi o cartão Baby Doge, eu vi, eu juro que eu vi, eu vi algum lugar aqui, cara, eu lembro que eu vi um cartão Baby Doge, é um cartão acho que virtual, mas é um cartão da Baby Doge que pode comprar coisas com ele, aí tem sobre eles, integração, então é algo que está crescendo muito, mano, tem, tem a, a, o NFT da Baby Doge Coin, está criando vários produtos, cara, então é algo, fórum, vote, auditoria, ela, mas que está falando da Baby Doge de novo, então, meu irmão, eu estou segurando e eu estou torcendo, eu sou ao contrário, te juro, está aqui, né, mas eu estou torcendo, mano, aqui, botar aqui, ó, que ela vá lá embaixo de novo, que eu quero duplicar ou triplicar a quantidade de Baby Doge que eu tenho, porque eu espero ela para longo prazo, 2025, 2026, mas não é só ela, tem, tem várias outras que eu acredito, eu acredito, eu acredito, não estou falando para você acreditar, é para você pesquisar e chegar à sua conclusão, mas eu acredito na Bonk, eu acredito na Pepe, essa Dog Week Fetch também, eu acho que eu vou comprar mais dela, Neiro é da Ethereum, que saiu agora há pouco, também está ainda no meio do Rebolation para começar a crescer, e tem muitas outras, muitas, muitas, muitas outras mesmo, então, é o que eu falo, vale a pena aprender sobre esse mundo aí, sobre o mundo das criptomoedas, entendeu? Vale muito a pena, ah, aqui está assim, ó, aqui está mostrando, desse portfólio, apesar que eu já tirei, já botei moeda aí, aí está dizendo que eu tenho 2.900 e pouco aqui, de, está no vermelho, só que eu já tirei muita moeda daqui, já, entendeu? Já botei outras moedas, então, não é exato isso aqui, mas, contando, por exemplo, só hoje, eu tenho um lucro aqui na Bonk, de 710 dólares na Bonk, é uma boa subida, né? De Bonk, mais 710 dólares, então, isso é algo que, mas eu não vou mexer, vou deixar aí, eu quero que caia, porque essas moedas, eu estou querendo elas, pra longo prazo, deu uma alta bem grande, curto prazo, médio prazo, beleza, eu tiro, eu saco, mas eu quero pra longo prazo, 2025, 2026, deixa aí, deixar esquecido, que é pra depois pegar aí lá nas carteiras lá e, brau, e sacar, então, eu quero que você se interesse por esse assunto de cripto, que eu acho que é bem top, cara, é mais conhecimento pra você, e aqui, cara, nem se fala, né? aqui em Normanda, aqui em Normanda, meu irmão, 100% aí da banquinha, show de bola, beleza? Então, o que eu peço é isso, é que você se inscreva no canal, a única coisa que eu peço aqui é que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, comenta, entendeu? Comenta, se puder compartilhar o vídeo nas redes sociais, show de bola, vamos fazer o canal crescer mais ainda, que é pra mais gente aprender, pro mercado ficar melhor, quanto mais gente tiver, melhor, e é show de bola, só isso que eu peço aí, e querendo ajudar mais aí do canal, seja membro do canal, mesmo que seja um mês de membro, dois meses de membro, aí você vai ter mais, tipo, eu não tô botando tanto conteúdo ainda, mas vou botar, é tempo que tá me faltando, mas o membro, tem vídeo aqui que, ó, já tá aqui há dois dias, mas os membros podem assistir, aí você vai ver amanhã, vai ver depois, porque eu boto primeiro com os membros, entendeu? Você tem a prioridade de quem é membro assistir primeiro, então é um lance que é pra ajudar, pra gente se ajudar, beleza? Tchau e até o próximo vídeo, fui!